O voto em Lusiânia, a pesquisa exclusiva da Real Time Big Data. Vamos conferir. A primeira parte revela a votação espontânea, quando o eleitor indica em quem pretende votar livremente. O levantamento aponta que Diego Sorgato tem 27% das intenções de voto, seguido por professora Edna, com 13%. Wilde Cambão tem 4%. Outros candidatos também aparecem com 4%. Votos brancos e nulos correspondem a 14%. Não souberam responder, equivale a 38% dos entrevistados. Na votação estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, ficou assim. Diego Sorgato tem 39% das intenções de voto. Em seguida, a professora Edna aparece com 19%. Wilde Cambão, 10%. Duda Lemos, 2%. Alex Meireles e professor Lucas aparecem com 1% cada. Votos brancos e nulos correspondem a 11%. Não souberam responder, 17%. Em sequência, a pesquisa revela a rejeição estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor e ele diz em quem não deseja votar. Diego Sorgato e professora Edna aparecem cada um com 18% dos índices de rejeição. Seguidos por Wilde Cambão, com 12%, Duda Lemos, 4%, Alex Meireles e professor Lucas têm 1% cada. 14% dos entrevistados rejeitaram todos os nomes. 21% não rejeitaram nenhum candidato. E 11% não souberam opinar. A pesquisa também avaliou a opinião dos eleitores de Lusiânia, Goiás, sobre a atual prefeita, professora Edna, que pretende se reeleger. A gestão ficou avaliada assim. 25% dos entrevistados acham o trabalho ótimo ou bom. 40% avaliam como regular. 26% acham ruim ou péssimo. 9% não souberam responder. Ainda em relação ao atual mandato da prefeitura, 39% dos eleitores aprovam, 44% desaprovam e 17% não opinaram. A última etapa do levantamento mostra a satisfação do eleitor do município com os governos estadual e federal. Na avaliação dos entrevistados, a gestão do governador, Ronaldo Caiado, tem 58% de aprovação, 28% desaprovam, 14% não souberam responder. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, 64% dos eleitores aprovam o mandato presidencial, 31% desaprovam e 5% não souberam avaliar. O levantamento foi feito entre os dias 22 e 24 de outubro. 500 pessoas foram entrevistadas. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, sob o número GO08286-2020.